Bom dia a todos, da início a nossa 12ª reunião público-ordinária da diretoria, temos corde de cinco diretores, tanto hábito a deliberar. Temos a ata da 11ª reunião para aprovação, o Daves tem alguma consideração? Não tendo, considero aprovada a ata da 11ª reunião público-ordinária da diretoria. Solicito ao secretário que enuncie a sequência que vamos deliberar os itens da pauta. Bom dia a todos. Inicialmente informo que os itens 9, 18, 19, 22 e 23 foram retirados de pauta. Informo também a nova ordem da pauta aprovada pelo diretor-geral, que são dos itens de 1 a 7, e na sequência os itens 10, 13, 26, 8, 16 e 20. De forma que passe a chamar o primeiro item, que é o processo 48.551.84.2014.1. Reajuste tarifário anual de 2015 da Cooperativa de Letrificação Rural da região de São José do Rio Preto, limitada, a vigor a partir de 15 de abril de 2015. Diretor relator, doutor José Jurosa. A Cooperativa de Letrificação Rural da região de São José do Rio Preto, a SERP, sediada em São José do Rio Preto, atende a cerca de 5.600 unidades consumidoras, cujo consumo de energia elétrica representa uma receita anual de 11.8 milhões de reais. Por meio da resolução homologatória, número 1.709, de 8 de 4 de 14, foi homologado o reajuste tarifário anual da SERP. O reposicionamento tarifário em 2014 representou em média a variação anual de 26,3%, 133,63% relativo ao cálculo econômico e menos 7,33% aos componentes financeiros. E, pela carta datada de 13 de março de 2015, a SERP apresentou o cálculo do reajuste anual de 18,37% realizado por essa permissionária. Em 2 de 4 de 15, a SGT emitiu nota TEC nº 73, da qual apresentou análise do reajuste tarifário de 15 da permissionária. E a Procuradoria-Geral conheceu, da minuta de resolução, homologatória e referendou. É o relatório. Procuradoria. A Procuradoria se manifesta que dos itens 1 a 7, que diz respeito a reajustes tarifários, o fundamento legal está no artigo 29, inciso 5º, da Lei 8987, combinado com o artigo 3º, inciso 18, da Lei 9.427. A previsão está na cláusula 7 dos contratos de concessão e de permissão. A Procuradoria examinou as minutas de resolução homologatória sobre aspectos de legalidade e entende que a matéria está em condição de ser deliberada pela diretoria. O índice de reajuste tarifário a ser aplicado às tarifas da cooperativa, a partir de 15 de 4 de 15, será de 21,31%, dos quais 25,03% corresponde ao cálculo econômico e menos 3,72% aos componentes financeiros pertinentes. Considerando como referência as tarifas vigentes homologadas no último processo tarifário, o efeito médio a ser percebido pelos consumidores cativos da SERP será de 29,02%, como ilustra a tabela 1, então em alta tensão 27,62% e em baixa tensão 30,19%. A diferença entre o reajuste médio calculado em 21,31% e o efeito médio percebido pelos consumidores de 29% deve ser retirada de componentes financeiros considerados no último processo tarifário. A tabela 2 apresenta os itens de custos que conduziram ao efeito médio com a respectiva avaliação do DRA e DRP, a participação percentual dos índices de custos da parcela A e B e a contribuição da receita para cobrir os custos da parcela A e B, além da contribuição de cada componente financeiro considerado. Então aqui nós temos a tabela que conduziram ao efeito médio. E relativamente à parcela A, destaca-se os encargos setoriais que resultou em um acréscimo de 330,20% em comparação dos valores referentes ao último processo tarifário, correspondendo a avaliação tarifária média de 19,6%. E o ponto que se destaca, e muito, é a avaliação da CDE de 1,001%, e do encargo e a taxa de fiscalização com queda de 1,54%. Então teve essa avaliação da CDE, é um negócio enorme aí. Outro fator foi a avaliação de 34,30% dos custos de aquisição de energia em relação ao processo anterior, contribuindo para uma avaliação tarifária média de 6,75%. E esse aumento é explicado principalmente pelo aumento da tarifa de energia estabelecido no processo tarifário das supridoras, que foram impactadas pelo aumento no custo do mix de energia. E por último, o gasto com transporte, que contribuíram para o efeito de menos 3,36% no IRT. E a avaliação deve ser a alteração da metodologia no cálculo do valor de conexão entre as distribuidoras de 2014 e as tarifas da Companhia Nacional de Energia Elétrica e menores montantes medidas de demanda. Quanto à parcela B, o incremento do custo da parcela B contribuiu para um aumento tarifário de 2,58%. E na atualização dessa parcela, considerou-se a avaliação acumulada do IPCA de 8,3% subtraído do fator X de 3,15%. E no gráfico a seguir, apresenta a participação de cada segmento, o custo da composição da receita da cooperativa com em 100 tributos, explicitando a proporção da fatura de energia elétrica que se destina a ressarcimentos dos custos incorridos no pagamento. Então, aqui nós temos os dois gráficos, vou lá nos contributos, nós temos aí um custo da distribuição de 36,7%, um custo da energia de 17,8%, um custo da transmissão bastante elevado nesse caso, de 13%, e os encargos setoriais e PIS e ICMS que passam aí dos 32%, somados. Quanto aos componentes financeiros a serem recuperados no próximo período tarifário, que representam menos 3,72% da avaliação das tarifas. Esse destaque é um financeiro referente ao recalco da postergação da realização da revisão tarifária de 12%, que contribuiu com menos 4,73%. Ressalta-se que esse financeiro foi recalculado, pois não foram observados os procedimentos anteriores adotados pela SGT para outras distribuidoras. E outro destaque foi o financeiro de PIS-COFIM com 1,18% no IRT, positivo. A análise do pedido da permissionária, que era por meio do ofício número 6, pleiteou um reajuste médio de 18,37%, sendo o econômico de 20,71% e o financeiro de menos 2,34%. A permissionária solicitou a reavaliação do componente financeiro referente ao período em que a revisão tarifária foi postergada, informando que houve, por meio da decisão de Assembleia, um abatimento de pouco mais de R$ 1 milhão do financeiro, calculado pela SGT no processo tarifário anterior. E vale destacar que o contrário de concessão da permissão número 13 afirma que é permitido a permissão aplicar a tarifa inferior à homologada pela ANEL, desde que não implique em pleitos compensatórios posteriores. E, dessa forma, como a decisão da Assembleia atinge somente os cooperados, conforme deliberado por esse colegiado no recurso apresentado pela SEJAMA, esse processo em tela, o pleito não foi acatado, sendo mantido o valor calculado pela SGT. Ou seja, ele tinha que distribuir isso daí para todos, não apenas para os seus cooperados. E quanto à evolução das tarifas, nós temos aí nesse gráfico 3 a evolução da tarifa desde 2012, e ela está bem abaixo aí da tarifa da sua supridora principal, que é a CPFL Paulista. A CPFL Paulista está em torno de R$ 400 e poucos reais a tarifa da BT e a da SERP, pouco mais de R$ 330. Ressalta-se que, apesar do percentual de reajudo do processo tarifário, ficou-se em média que a queda em relação às tarifas que estão vigentes em 2012, é o que eu havia dito, em evolução tarifária inferior à avaliação do IGPM, de 19,61 e do IPCA de 22,34 no mesmo período. E quanto aos descontos da subvenção da CDE, o valor mensal a ser repassado pela Eletrobras da SERP, em relação às competências de abril de 15 a março de 16, será de pouco mais de R$ 142 mil. Esse valor já contempla o ajuste da diferença entre os valores previstos e o realizado entre abril de 14 e março de 15. A partir da argumentação das considerações apresentadas no processo em tela, voto pela emissão de resolução homologatória com minuto anexo a fim de homologar o reajudo tarifário anual das tarifas da Cooperativa de Electrificação Rural da região de São José do Rio Preto, SERP, a vigorar a partir de 15 de abril de 15, que conduz o efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 29,02, sendo de 27,68% para os consumidores conectados em alta tensão e de 30,19% para os consumidores em baixa tensão. Além de fixar as tarifas de energia e do uso do sistema de distribuição relativo ao suprimento da SERP, pela supridora do CPFL Paulista e CNE. Além disso, fixar o valor das cotas anuais da CDE e do Proinfo. E, por fim, homologar o valor mensal de recurso da CDE de R$ 142 mil, 04,21, se repassar pela Electrobras da SERP de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária. É o voto. Em discussão. E só é importante frisar de que, na verdade, como chamou atenção o relator, o impacto da CDE e também do custo de energia, que foram os dois itens que contribuíram para esse efeito, é porque as permissionárias não tiveram revisão tarifária extraordinária. Então, aqui, trata-se de um movimento tarifário que engloba o movimento extraordinário que as distribuidoras tiveram e mais o ordinário da cooperativa. Por isso que o impacto é tão grande, agora que repercutiu aquele aumento do encargo CDE e do custo de energia. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu por homologar o reajuste tarifário anual das tarifas da Cooperativa de Electrificação Rural da região de São José do Rio Preto a vigorar a partir de 15 de abril de 2015, que conduz a um efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 29,02%, sendo 27,68% para os conectados em alta tensão e de 30,19% para os conectados em baixa tensão e demais condições do voto do relator. Próximo efeito.